Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. No início da tarde do dia 21 de junho de 2021, vizinhos de Mateu Lima dos Santos, de 25 anos, acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo vindo do apartamento onde ele morava com a namorada, Raquel Silva Travassos, de 21 anos, no andar superior de uma loja de material de construção localizada na Avenida Cuiabá, no bairro Caranazal, em Santarém, oeste do Pará. O coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, o enfermeiro Josiel Colares, que esteve no local para prestar socorro, disse que Mateu já estava morto quando a equipe de socorristas chegou. Ele estava sentado no sofá e foi alvejado por três disparos de pistola .40 que atingiram a cabeça, que ficou deformada, o maxilar e uma das mãos. Na noite anterior, vizinhos ouviram uma discussão entre o casal. Por volta das duas horas da madrugada, Mateu desceu as escadas carregando os pertences de Raquel e deixou na calçada. Ela, então, teria ido embora. Os vizinhos disseram também que, ao ouvirem os tiros, correram para o apartamento do casal e que, a princípio, Raquel disse que Mateu teria tirado a própria vida. Mas depois, ela admitiu que atirou contra ele. A arma do crime foi encontrada embaixo da cama e apreendida pela polícia. Raquel estava no local quando a polícia chegou. Ela foi presa em flagrante e conduzida para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Herbert Faria Jr., Raquel contou informalmente à polícia que não aceitava o fim do relacionamento. Por isso, resolveu matar Mateu e que sua intenção, após matá-lo, era tirar a própria vida. Mas os vizinhos do apartamento chegaram ao local antes que ela consumasse o plano por completo. Já na delegacia, Raquel se manteve em silêncio. Depois de passar por exame de corpo de delito, ela foi encaminhada, ainda no dia 21 de junho, à triagem feminina do Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Raul de Moura, em Santarém. Na manhã do crime, 21 de junho, Raquel saiu da casa dos pais com o pretexto de procurar emprego. Entretanto, foi em destino ao apartamento de Mateu, levando a pistola .40, que pertencia ao pai, um policial militar da reserva. No caminho, ela postou vários vídeos em suas redes sociais, cantando músicas que falavam em perdas e relacionamentos rompidos. Fez também uma declaração de amor a Mateu e postou várias fotos do casal. Na manhã de 21 de junho, Raquel passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pelo juiz. Inicialmente, os advogados de defesa alegaram insanidade mental de Raquel. Depois, solicitaram que a prisão fosse convertida em domiciliar pelo fato dela ser mãe de uma criança de apenas 3 anos e apresentar problemas psíquicos. Também foi levantada a possibilidade de Raquel estar grávida. Por essa razão, o juiz determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará providenciasse a realização de exame de gravidez. Durante toda a audiência, no Fórum da Comarca de Santarém, assim como na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, Raquel se manteve em silêncio. No exame solicitado pela Justiça à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o resultado deu negativo para a gravidez. O teste, assinado por dois farmacêuticos, foi feito por meio do método imunensaio cromatográfico, a partir do sangue coletado de Raquel. Diante do resultado negativo do teste de gravidez, Raquel permaneceu presa. Até que, em 14 de julho, a Justiça concedeu liberdade provisória a ela, condicionada a medidas cautelares. O benefício foi concedido em razão de falhas no inquérito policial, segundo o juiz Gabriel Veloso, da 3ª Vara Criminal de Santarém. Em 13 de julho, a defesa havia pedido a revogação da prisão preventiva de Raquel, que, segundo a Justiça, foi negado. Mas um dia antes, em 12 de julho, o Ministério Público do Estado do Pará alegou a necessidade de novas diligências para que pudesse ser apresentada a denúncia contra Raquel. Por conta disso, o Ministério Público pediu a devolução do inquérito à autoridade policial. Durante o tempo em que ficaria sob o benefício da liberdade provisória, Raquel deveria atender as seguintes medidas cautelares. Não cometer um novo crime ou contravenção penal, residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência ao juízo eventual mudança de endereço. Comparecer em juízo mensalmente, especialmente em um dos dias designados no calendário de apresentação, para informar e justificar suas atividades. Se recolher na sua residência todos os dias úteis, até às 21 horas, e lá permanecer até às 7 horas. Se recolher em sua residência durante as 24 horas do dia naqueles que não forem dias úteis, domingos e feriados. Nunca andar em companhia de pessoas que estivessem cumprindo pena, fossem regime aberto, semiaberto, fechado ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a saírem do presídio. Não andar acompanhada de menor de idade que estivesse cumprindo medida sócio-educativa. Não andar em turmas, gangues ou galeras. Nunca portar arma de qualquer espécie. Não usar ou portar em hipótese alguma entorpecentes e bebidas alcoólicas. Não frequentar bares, boates, casas de shows, locais de prostituição, jogos, torneios de futebol ou baralho e lugares similares. Sempre portar documentos pessoais e cópia do alvará de soltura. Levar comprovante de endereço ou declaração de duas pessoas idôneas por ocasião da primeira apresentação na Secretaria Judiciária do Juízo, que deveria ocorrer em até 72 horas após sua libertação do cárcere. Visando a obtenção da verdade real, ficou determinado pelo juiz que Raquel não poderia manter qualquer espécie de contato com as testemunhas ouvidas pela autoridade policial. Deveria submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições. Em caso de descumprimento de qualquer das cautelares, haveria revogação do benefício da liberdade provisória com a imediata expedição de mandado de recaptura de Raquel. Para o delegado, Herbert Faria Jr., que presidia o inquérito, não havia falhas. Para ele, embora nem todos os exames estivessem prontos, existiam provas robustas que respaldavam a manutenção da prisão de Raquel. O laudo de levantamento de local de crime com cadáver apontou que Mateu foi executado, haja vista, que foram tiros à curta distância, inclusive com o último tiro dado com a arma encostada no crânio da vítima. Em 2 de setembro, Raquel foi denunciada pela 4ª Promotoria de Justiça de Santarém. Mateu e Raquel estavam juntos havia cerca de oito ou nove meses. De acordo com a denúncia, Raquel adotava comportamentos abusivos durante o relacionamento com Mateu, chegando a invadir sua residência pela janela sem qualquer autorização. Segundo apurado durante as investigações, Mateu teria tentado separar-se de Raquel mais de sete vezes, sem que, no entanto, ela aceitasse. Nessas circunstâncias de agressividade e possessividade, na véspera do crime, após uma discussão durante a madrugada, o casal encerrou a relação, o que novamente não foi aceito por Raquel. Porém, diferentemente das outras vezes, Mateu, que era desenhista e ilustrador, estava com a viagem marcada para São Paulo, onde passaria uma temporada a trabalho, o que levaria ao término definitivo do namoro. Foi a partir daí que Raquel, segundo a denúncia, decidiu tirar a vida de Mateu. Na manhã do crime, 21 de junho, Raquel pegou, sem autorização, a pistola .40 de seu pai, policial militar da reserva, e saiu em direção à casa de Mateu, com o objetivo de matá-lo. Por volta de meio-dia, ao chegar no apartamento de Mateu, Raquel efetuou quatro disparos contra ele, dos quais três o atingiram, sendo um tangencial, outro transfixiante, a curta distância e um explosivo encostado na cabeça, causando explosão crâniana, conforme apontou a perícia. Além da denúncia que foi apresentada à justiça, a promotoria entrou com pedido de prisão preventiva contra Raquel, pedido esse que foi negado. A justiça marcou, para 6 de dezembro, a audiência de instrução e julgamento do caso. No entanto, a audiência foi adiada pela justiça, que precisou readequar as pautas de dezembro, priorizando réus presos. O procedimento do caso Mateu foi remarcado para 21 de fevereiro de 2022, às 9 horas, para ouvir Raquel e testemunhas, para que o juiz decidisse se ela seria ou não julgada por tribunal do júri. Em 27 de janeiro de 2022, Raquel foi presa por quebra de medidas cautelares, por determinação do juiz Gabriel Veloso, da 3ª Vara Criminal de Santarém. Imagens de câmeras de segurança registraram a entrada e permanência de Raquel em um hotel localizado no centro da cidade, no dia 22 de janeiro. A prisão foi determinada pelo fato de Raquel ter quebrado duas medidas cautelares, ficar recolhida de 21 horas às 7 horas em sua residência e não ausentar do domicílio por 24 horas em dias não úteis. Raquel foi novamente encaminhada à triagem feminina do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Raul de Moura, em Santarém. Em 21 de fevereiro, após audiência de instrução e julgamento do caso, o juiz titular da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri, Gabriel Veloso de Araújo, pronunciou Raquel por entender que ela praticou o crime por motivo fútil e usando de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. O juiz também negou a Raquel o direito de recorrer em liberdade devido à necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade e a forma como o crime foi cometido. Até porque ela já havia quebrado medidas cautelares uma vez, pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, para que Raquel não tentasse alterar as versões das testemunhas que seriam ouvidas em plenário. A defesa recorreu da decisão de pronúncia de Raquel. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a decisão de levá-la a júri popular. Por unanimidade, os desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará negaram o provimento do recurso da defesa de Raquel. Em 13 de abril de 2023, no Fórum de Justiça da comarca de Santarém, aconteceu o julgamento de Raquel Silva Travassos, acusada de matar a tiros Mateu Lima dos Santos, no dia 21 de junho de 2021. Antes mesmo de ter início do lado de fora do Fórum, um grande número de pessoas já aguardava para acompanhar o julgamento. A sessão foi presidida pelo juiz titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, Gabriel Veloso. Ao todo, 16 pessoas estavam na lista de testemunhas, entre defesa e acusação. A acusação de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de meios que dificultaram a defesa da vítima ficou a cargo do promotor de justiça, Diego Libardi, que contou com o auxiliar Benones Amaral, advogado da família de Mateu. Na defesa, atuaram os advogados Igor Célio Donzanes e Ricardo Borges. A sessão, que estava prevista para entrar pela madrugada devido ao número de testemunhas arroladas, encerrou por volta das 20 horas e 30 minutos. Isso porque as testemunhas de defesa foram dispensadas pelos advogados. Raquel, que ficou durante a maior parte do julgamento em uma sala ao lado do salão do júri, teve a oportunidade de contar a sua versão sobre a morte de Mateu. Mas há exemplo do que aconteceu na delegacia no dia em que ela foi presa e na audiência de instrução em julgamento, ela permaneceu calada. Durante todo o julgamento, familiares de Mateu, de Raquel e estudantes do curso de Direito, autorizados a acompanhar a sessão do tribunal do júri, permaneceram no local. Todos os 120 assentos foram ocupados e muitas pessoas que foram até o fórum para assistir ao julgamento não puderam entrar devido à limitação do espaço. Para tentar atenuar a pena, a defesa tentou convencer os jurados de que Raquel não tinha a dimensão da gravidade de seu ato porque estaria psicologicamente abalada e tomada pela raiva. No entanto, Raquel Silva Travassos foi condenada a 21 anos de prisão em regime fechado e sem direito de recorrer em liberdade. Ela recebeu pena máxima por sua conduta ter sido considerada de alto grau de reprovabilidade. De acordo com o juiz, desde que cometeu o crime, Raquel ficou presa por dois períodos que, somados, resultavam em um ano e três meses de prisão, devendo cumprir o restante 19 anos e oito meses. Porém, considerando que homicídio é um crime hediondo, ela precisa cumprir 40% da pena de 21 anos, ou seja, oito anos, quatro meses e 20 dias de prisão cautelar para que haja qualquer alteração no regime de cumprimento da pena. Livelton Ferreira, pai de Mateu, acompanhou todo o julgamento. Ele disse que a condenação pôs um fim ao luto que a família vivia desde a perda de Mateu. Segundo Livelton, cinco dias após a morte do filho, ele liberou o perdão a Raquel. Ele contou que estava em paz. Independente da pena, desejava que Raquel pudesse refletir o que fez e seguir a vida. Ressaltou também que, nos dias de dor e saudade, foi fortalecido não só pela sua fé, mas pelo apoio da esposa, mãe de Mateu, que preferiu não acompanhar o julgamento. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho